Oi! Tô bimbando! Faz um relato ao seu último desdobramento. Eu comi bolo que nem um porco no cil, tá ligado? Sabe o que eu mandei? Todo mundo pica pizza! Não, vou deixar registrado. Não comi pizza, eu olhei aquelas bordas. E eu resisti. É isso, tá? É, eu resisti com pizza. E aí, eu comi... Quem comeu conta? Comi o bolo formigueiro inteiro. Eu vi. Eu fiquei cortando ali, pra não dar pra ver que eu tava começando a comer 5 pedaços. Vocês comeram 2 pedaços.